Mais de 1.600 pessoas participaram no dia 23 de março do Dia de Campo da Família Coasa, promovido pela Cooperativa Agrícola Água Santa, no município de Água Santa. A programação aconteceu na área experimental e na Gruta Nossa Senhora de Lourdes, com uma série de atividades que objetivaram a troca de informações e de conhecimentos. A Ema Derascares esteve presente e apresentou ao público alimentação à base de morangos, artesanato em macramê, homeopatia, mudas de plantas e relógio do corpo humano. Nas estações, estiveram junto aos extensionistas os jovens aprendizes da Coasa. Durante todo o dia, foi grande a interação com os visitantes. E a gente está aqui para conversar um pouquinho com os jovens aqui da Coasa. E a gente conseguiu um desabrochar e ficar pleno, como uma rosa, né, é líquido, é líquido. E aí eu usei o busco de Tila, que os colegas aqui já apresentaram, né, como... fiz aplicações corrifando nela. E o busco de Tila, que os colegas aqui já apresentaram. E aí 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 Melhora muito a vida com o paciente doente. Então, em algumas situações que a gente vê que a partir de tempo...